Ah, era? A sério? What? Estranho, bro. What? A máfia do YouTube português. O que acontece quando juntam várias pessoas com necessidades especiais abaixo do mesmo teto? Quer dizer que tem ou um hospital psiquiátrico ou uma nova casa dos YouTubers? Oh, mano. Foda-se ao Coutinho, puto. Este gajo é sempre para rasgar, mano. O Coutinho está na minha fase. Está na minha fase de 2018. Que era sempre para rasgar toda a gente. Bima, 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 bima. Fogo, meu. O homem é maluco. Então temos aí uma nova casa dos YouTubers deste ano, não é? É daqueles filmes em que a sequela não é grande coisa, sabem? A primeira casa dos YouTubers foi em meados de 2016. Ele foi mau na altura, para o primeiro filme. Teve seis no IMDB. É aquele filme que mamam no domingo à tarde, na TVI. O teu avô também está contigo. Vem na sala, adormece a mão. Eu não sei se trata disso, oh Xavier. Acho que é só ser sincero, porque na verdade as pessoas têm a mesma opinião, só não rasgam desta maneira, bro. Mas eu tenho a mesma opinião. A realidade é essa, bro. Não é bom, não é mau. É ok. Deixa um quentinho. Talvez por o chão ser lava. O chão é lava! Pronto, isto era só parvo, mas era conteúdo para putos, mano. Até porque depois desafundaram aquilo tudo, ao tentarem fazer casas novas. Não sei, eu tenho isto no máximo. Ou então uma viaja ao centro da terra, por causa da lava no subsolo. E agora? Parece que temos uma sequela rasca. Parece aquele filme da máscara que nós víamos quando éramos putos. Que era muito bacana, tinha piada. E depois fizemos uma sequela com um bebê máscara. Estranho. Olha aqui o bebê máscara. Olha aqui o bebê máscara. Olha aqui a máscara. Olha aqui a máscara do bebê. Bebê! Máscara! Bebê! Máscara! Oh, mano. Estes gatos são completamente feridos da cabeça, bro. Primeiro, o que é que se passa com o cabelo do Alex? O que é que ele fez? Isto é o que aconteceu a uma pessoa que joga Guild Wars 2. É isto. Isto é o que vocês começam que vos comece a acontecer, malta. Vamos continuar. Que bizarro. Tanto o filme Bebê Máscara como este Bebê Máscara aqui. Então, caralho, bem-vindos ao meu canal de YouTube. Hoje vão conhecer a nova cabra da casa. Sou a minha namorada cá a tiver. Então, em uma sequela, temos a casa do lego. Aqui, não batizado pelo padrinho Ante. Termo do novo dicionário da juventude, pá, que não perguntei bem o que é que significa. Não se esqueçam que eu sou um idoso de 67. Certo. Um corpo de 45. Com este cabelo de fufa viúva. Temos a participação do belo elenco. Temos o Indon. Temos Numeiro. Temos Tiago Paiva. Todos senhores com classe. Não a quarta, mas alguma classe. Por acaso, o Numeiro tem carinha de 12ª à noite. Esta do Leidado aqui. Temos o Brad Pitt. Sempre bem vestido. Bem calçado. E do outro lado temos... Ai, o Coutinho. Foda-se, pá. Por amor de Deus, mano. Porquê que eu ainda vejo estas merdas, bro? Foda-se. Estes gajos estão bem... Mano, esta gente quer me mandar com o caralho. Eu acho mesmo, excepcionalmente, que é isso que se está a passar aqui. Esta gente quer me mandar com o caralho. É isso que tem que estar a acontecer, bro. Para quê, mano? Para que é que é preciso aquela merda? Para que é que foi aquilo? Eu não percebo, bro. Mano, não podia ter feito o vídeo sem esta merda, bro. Devem ter cerca de seis editores fechados porque cada um precisa do seu para gravar, não é? E eu não sei se eles fazem como fazem com as namoradas ou não. Se vão partilhando assim os editores uns com os outros. Olha, hoje fica o teu editor. Amanhã levas o meu. No dia eu preciso de todos. É, exato. Deve ser isso, né, Zé? E esses torres estão todos fechados lá em baixo. Mano, o Torres ficou... O Torres ficou para sempre conhecido como o editor, sempre. Mano, todos os gajos que são editores de qualquer coisa são o Torres. Já repararam? É o Window e as duas torres. Aí é bem, foda-se. Não, por favor, por favor, dá-nos comida. Qualquer coisa para comer. Já editámos tudo México, não foi? Rai, por favor, rei, dá-nos comida, por favor. Oh, calados, rapazes. Se vocês editarem os vlogs no fim de semana vocês podem ir para casa ver as famílias. Então, já. Tenho que comprar uns ténis. E estes editores... O Alex é do caralho. ...de alguém que os proteja. Que se crie um sindicato dos editores. Exato. Eu acho que sei quem é a pessoa ideal para estar à frente disso. Ui. Mal pagos e mal tratados. Assim se colocam na linha da frente. Olá, sou o Sandro Garcia. Ah, meu Deus. Ex-editor do Relatório da B. E, infelizmente, desempregado agora. Infelizmente, não sou o único editor que passa fome em Portugal. Ainda não conseguimos comer motion graphics. Está marcada para esta tarde uma vigília junto ao Ministério da Administração Interna protesto de quem está indignado com o projeto de estatuto profissional apresentado pela Ministra. É uma das profissões mais precárias de Portugal e, por isso, decidi criar o Sindicato dos Editores. Vamos convocar uma greve durante todo o mês de maio para obrigar os youtubers a pagarem-nos o subsídio de férias. Porque até podem levar-nos para as canárias. Mas, se é para andarmos sempre com uma sónia atrás, nem vale bem a pena. Falo mais que tudo em desrespeito e desconsideração. Zé, obrigado pela cena do Patreon, pá. Neste caso aqui, há uma upa? Ou então, como é que eles iam fazer este thumbnail e os títulos, não é? Exato. Na casa, temos. Ela não queria vir. Ela vai criar OnlyFans. Vamos ter um cão. Elas foram as primeiras. Não devia ter ido à Ilha das Mulheres. Acheu o speed ligou-lhe e fez merda. Reage à aceleração do meu Ferrari. Primeiro dia da mechina. Nem acredito que ela disse isto. Nem eu não meiro. Nem eu. Mas acho que já não estou a perceber, não é? E depois há mais algumas capas também com rabos, mas acho que não... Que exploração máxima! Jesus fucking Christ, bro! E só, obviamente, os cliques mais fáceis de sempre, para os putos todos ali a carregar, é meter a minhoquinha no anzolo... E já está. E por falar a minhoquinha... Ok, espera lá, mano. Foda-se. Eu tenho que rever isto primeiro antes que isto dê merda. Ok. Luquim, já lavaste as mãos para ir para a mesa? Ah, estava só aqui a ver um vídeo de meiro, pai. Aquele acabou de tropar. Ah, miúdos. Têm sempre que ativar o sininho para ir para a mesa. Sempre que os youtubers esperam a malta ativar o sininho... Pá, eu imagino sempre a fada do Peter Pan, toda indignada. Mas sininho, o que é, porra? Tenho sempre a merda do telemóvel a tocar. Deixem-me estar quieta, por favor. Vocês sabem, há conta em ver que eu não me venho. Desde o Peter Pan. Foda-se, não podem só esmagar o like? Não, por favor, mais não. Eu acabei de sair de um vídeo dos primos. E a esta altura, já sabemos que os youtubers que só têm namoradas, que é para isso. Que é para camoneles, para títulos do YouTube, vídeos... Aquilo deve haver um tratado entre eles, com várias alíneas. Pronto, para os youtubers, um tratado é como se fosse um contrato, estão a ver? Já tivemos alguns históricos ao longo destes anos, como aqui o tratado de tortosilhas, que estabeleceu paz entre os reis do YouTube. Eu sei que temos legais, não é, com eles. É assim, nós vamos gravar esta merda de desafio, ou não? Pois, vamos já vir. Foda-se. Ah não, hoje não, hoje não estou no bode. Está no contrato. Línea 64. Agora vai, mas é vestido, vestido curtinho. Olha aqui o contrato, olha aqui o contrato. Olha aqui o contrato. Mas tu que estás parva. Queres que eu acabe contigo em vídeo e peito na tua cara? Não. Mas ok. Eu sou youtubers, não é? Foram todos com uma casa, para fazer vlogs juntos. Usam a UPA para ter views. Quando não está cá o Speed, claro. É pá, aí está tudo bem. Claro. O Speed é a maior milking cal. Usam a UPA, eu uso a eles. Tudo certo. É o mercado livre a funcionar. Agora... O que eu achei graça foi que um dos integrantes da casa, o Bruce Willis, ainda por cima ele agora está com demência. Então faz mesmo sentido aqui ser o Numeiro. Já há algum tempo, houve todas aquelas polémicas lá com o Inda, com o Numeiro, não é? Vocês para não sabem, estão, pá. O youtuber Numeiro é suspeito e alegadamente ter criado um esquema de apostas. É engraçado até que agora os últimos vídeos deles têm sido a serem enganados no México. Exato. Por scammers e assim. Só imagina aquele mimo do Spider-Man da apontados para os outros. O Spider-Man mexicano. E depois dessa polémica toda, eles lá fizeram o caminho do perdão. Jesus ressuscitou o passado uns dias. O Inda e o Numeiro já demoraram uns meses. O caminho é esse que é simplesmente desaparecer da net durante os meses. Pronto, é só isso. Voltaram agora a fazer vlogs com mais escolaridade. Pronto, certo. Mas há aqui um canal no YouTube, o Workholic, que é um canal de um gajo que eu gostava. E é bem. Que fala sobre finanças, que é a mesma área dele, percebe daquilo. Pronto, eu sei. É um conceito estranho, não é? O quê? Um gajo no YouTube... Percebe de finanças. ...falar sobre o que sabe realmente. Eu achei um bocado estranho, de facto, quando vi esse vídeo. Pois, mas ele não faz muita distinção, não. Foi processado? Então, por quem? Por eles? Mas é normal, porque as cenas, as alegações que ele faz ali... Pá, um bocado cheio de... Como aqui o Casino Leone, que é um que o Numeiro está sempre a publicitar, pelos vistos. E como esses casinos pagam milhares por apenas um vídeo. Que é LeonBet. Ilegal, em Portugal, eles pagam uma comissão de até 75%. A cena da namorada do Farah. Não, bro. Com base nos rendimentos de liquidez gerados pela sua referência e ainda pode ser pago recompensas. Quem é o Farah? Ah, o Farah é aquele gajo do pesquino, não é? E o pagamento pode ser feito em criptomoedas, caso queiram. Por isso, conseguem fugir ao fisco dependendo de como movimentam o dinheiro. E o Gustavo esteve a falar sobre isso tudo no vídeo dele. Porque são, primeiro, dados públicos. Qualquer um pode ter acesso. Ou então, como rápida, pesquisa um e-mail. Certo, mas o que é que tem isso? Ver e pronto. Depositas, apostas e perdes 100 euros. Então, pelo menos 50 euros já é do influenciador e o restante é da casa de apostas. Minha estimativa média, com base nos meus cálculos, é de 105.500 euros por mês brutos e se declararem então é menos. Sendo que, com base na AR, provavelmente é um número que ganha mais no que toca a patrocínios. E acreditam aqui que o nosso numerinho pegou no advogado dele e mandou um e-mail ao Gustavo? Mas eu não sei o que saiam de... Para tirar o vídeo? Porque lhes dá a má imagem e a... Mas isso é a nossa realidade. Quem tenta explorar algo não consegue porque tentam silenciar o dinheiro. Dizem a questão. Pá, mas imaginem, a realidade é que ele fez alegações um bocado manhosas. É factual, mano. Eu vi o vídeo do gajo. Eu vi o vídeo do gajo e pá, e sem dúvida o gajo faz alegações muito estranhas, mano. E ainda para mais, ele até basicamente... Pá, ele fala dos casinos, mas depois parece-me que é um bocado a tentar disfarçar também a cena da cripto. Ou seja, ele como faz cenas que têm a ver com cripto e não sei o quê. Ele fez esta cena a cascar nos casinos a torto e a direito. E parece que o vídeo nem sequer foi a expor o número e o window. Foi basicamente a disfarçar e a dizer, não, não, os casinos são piores do que os NFTs. O tipo, o WTF não vai dar quase à mesma merda? Aliás, não vai dar à mesma merda. Depende da forma como são os negócios conduzidos, não é? Se forem coisas um bocado à margem da lei e não reguladas, vai dar à mesma merda. Agora, falar de casinos que são regulados e de casas de apostas reguladas e comparar com estes esquemas manhosos... Eu sei, eu vi, eu vi. Eu vi em off e sei. E o Sparking tem toda a razão naquilo que diz. É exatamente isso. E afeta a faturação. Ah, tão no meio. Usar rabos nas thumbnails para a malta carregar? Sim, por favor. Casinos ilegais para os podes perder o dinheirinho? Sim, por favor. A malta a falar sobre isso? Ah, não. Aqui é que eu traço a linha. Isto passa todos os limites... E principalmente essa cena de meter valores em cima da mesa, porque ele tira aqueles valores um bocado de sabe-se lá bem de onde. Porque, imagina, qualquer pessoa que esteja no YouTube há algum tempo sabe perfeitamente que aqueles valores são completamente irrealistas, meu. É parvo. São. Tem-se agora o YouTube de repente a pagar... Eu só vi essa parte do vídeo do Sparking. Não vi essa cena do Farah. Nem... Pai, eu só salto para as coisas que me interessam. ... os vídeos todos com esses casinos. Hum? Como é que era? Ou se não fosse mais possível publicar também rabinhos no YouTube. Hum? Como é que era? Tinhas de usar só o rabo do pai. Caralhos, mas foda-se. Estes gais têm tanta graça, pá. Foda-se, meu. Liberdade, mas é só para um lado, que é o bolso deles. Isto é o maior paradoxo da internet atualmente. Estes youtubers que vivem literalmente liberdade de expressão, porque estão a falar para a câmera e dizem o que lhes apetecer e fazem-lhe com isso. E ainda por cima o Numeiro, que é um grande fã aqui do nosso conhecido Andrew Tate. Exato. É um discípulo dele. E o que é que o Tate mais defende? Liberdade, dizer o que bem se apetece. Então, o Numeiro. Sandro, já que estás aí, por favor. Não é assim que funciona. Obrigado. Tu nem sequer viste o Matrix, põe não, Numeiro. É aquele filme do senhor, sabes? Faz assim com as costas. Joga ao limbo e passa em merdas. Não, não viste, põe não. Mais apanhando são os clips dos Reels e tá bom, né? E sim, eu sei o que é que vocês estão a pensar. Isto também é um bocadinho o meu tendão daqueles, né? Claro. Viste que eu tenho um patrocínio, que é um casino. Pá, mas primeiro, não só é regulado em Portugal, é português, é um dos mais antigos de já atuar em Portugal, é de confiança. É pá, mas malta, youtubers, pá. E se tu usar a liberdade e tal expressão só quando convém e só quando é para ir para o bolso? É sempre assim. Isso não faz sentido, sabe? É para tudo ou não é para nada. Podem pôr rabo, podem prover casinos estranhos e ilegais, mas nós também temos de falar sobre isso. senão não dá, senão não dá. Tens alguma mensagem para o Numeiro? O Numeiro, então agora vais-me explicar uma coisa. Oh, mano, foda-te. Eu às vezes... Eu não sei. Eu às vezes não sei. Ai, que caraças, mano. O que é que o gajo dá-te fazer? Mas ali, aquele vídeo do outro gajo, pá, é aquilo que eu digo, mano. Neste aspecto, o gajo, se não houvesse causa para processo, o advogado do Numeiro nem sequer se punha em campo. A realidade é essa. Ali o gajo arriscou-se um bocado. Depois de fazer aquelas alegações, é difícil. Pá, pode-se falar sobre as merdas. Tem que se falar como deve-te ser. O problema foi esse, é que eles não falaram como deve-te ser. No caso do Coutinho, não. Mas no caso do outro gajo, já. Enfim.